Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Bom, minha gente, hoje é um dia muito especial, sabe por quê? Nós vamos dormir lá na nossa casa, meu Deus do céu, ai, como é bom, como é maravilhoso isso, gente. E também nós vamos buscar algumas encomendas, né, uns trem lá que chegou, algumas coisas, e tá aqui, ó, um monte de carote de água que vocês sabem lá em casa não tem água, né? Aí, né, mulher, a gente tem que tá se virando com essas coisas. Aí já foi todo mundo aqui se apertando aqui dentro desse carro, ó, estão entendendo? Porque, tipo assim, nós temos uma pampa, que vocês já sabem, né, que vai todo mundo aqui, os bolos, ó, dentro dela, aí demorou uma década pra as cria poder pegar os trem dela, tudo lá dentro de casa, e eu já tava aqui pronta, prontíssima! Prontíssima aqui dentro, porque a ansiedade reina no meu coração, sabe? Eu tava ali, meu irmão, abrindo os trem pra nós poder passar e tudo mais, aí vamos deixar meu irmão na casa dele, vamos deixar os trem, as águas lá em casa, né? E de lá nós já vamos pra cidade pra poder pegar as encomendas, meu povo, inclusive o meu vestido de noiva. Gente, que emoção, que emoção! Estou indo buscar os meus vestidos de noiva, buscar os trem, tudo, né, assim, muita coisa lá pro casamento, uns trenheiros, um monte de trem, gente, um monte de trem, sabe? E aí, a gente esperou chegar tudo de uma vez, né? Porque, tipo assim, nós parcelamos em 500 vezes nos cartões de creme, em algumas coisas, né, a gente procurou pagar logo à vista, mas a metade foi tudo parcelado, né? Porque a vida do cidadão brasileiro, trabalhador rural, tem que parcelar os trem. Aí, tipo assim, esperamos chegar logo tudo de uma vez, os trem, tudo, né? Pra já ir buscar, pra não ficar assim, ah, vou lá buscar um trenzinho hoje. O homem avisava toda hora pra mim, né? Chegou isso aqui, Gabriela, chegou aquilo ali, Gabriela, chegou aquilo lá, vem buscar, fala assim, ó, meu filho, eu só vou aí, depois que chegar tudo de uma vez, entendeu? Que aí eu vou aí pegar os trens, tá? Tá legal, garoto? Aí ele foi dando baixa e aí foi guardando lá pra mim, né? E tudo mais, minha gente, enfim. Aqui já estamos a caminho, né? Já subimos a ladeira, e aqui já estamos quase chegando na cidade, chegamos aqui, ó, e deixamos o meu irmão aqui na casa da minha mãe, né? Aí deixamos ele aí com os trens dele, desceu os trens dele, tudo. Não dava pra passar lá na frente porque a rua tava fechada. Aí seguimos aqui por cima e voltamos, demos a volta, né, até chegar aqui na nossa humilde residência. E vamos apenas descarregar os trens aqui, né? E descemos por aqui, fomos lá em casa, deixamos as coisas e aí já voltamos, entendeu? Aqui já estamos a caminho de lá na transportadora, entendeu, minha gente? E aí, meu povo, vocês não sabem. Tipo assim, explicar pra vocês o que acontece na vida do cidadão, trabalhador rural, o Anderson. Ele tem um problema muito sério, porque eu não sei o que é que uma pessoa que tem um carro e não gosta de encostar nos lugares com o carro. Acho que ele tem um trauma, né, muito grande de alguma coisa, porque, tipo assim, encostamos bem aqui, ó, atrás dessa carreta, né? Deixamos o carro bem aqui e seguimos a pé. Primeira parada, correio, pra poder pegar os trens. Aí deixamos o carro bem ali, a gente sempre deixa naquele lugar, entendeu? Aí a gente vai a pé, o restante do trem, tudo, na cidade todinha, a gente vai a pé. Só que aí, garota, sabe o que acontece? Quando a gente chega aqui no correio, pega uns trenzinhos, beleza. Mas quando chega lá no transportador, eu falei pra ele, meu filho, é muita coisa? É muito trem. Tem o vestido de noiva, tem terno, tem uns negócios de decoração, tem flores, tem um bocado de coisa, gente, que é tudo pro casamento, a maioria das coisas, entendeu? Aí, tipo assim, o cidadão brasileiro tava pensando que era pouquinha coisa. Pegou dois sacos, gente, dois sacos. Sabe aquele saco bem grandão? Um saco enorme que tem? Então, ele achou que ia socar as coisas tudo dentro desse saco, já ia sair bem pleno, bem belo, com os dois sacos nas costas, né? Até chegar no carro. E, tipo assim, eu falei, espera pra você ver, tá bom, querido? Chegamos aqui no correio, peguei a senha, abri aqui o trem da caixa postal, pra poder pegar os papelinhos aqui. Aí o trem caiu tudo aqui no chão, né? Nem, mas tudo bem. Gente, pensa num trem que demorou. Demorou, 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 demorou uma década. Sério, nem tinha tanta gente assim. Tinha oito pessoas na minha frente, tava na senha 170. Aí eu esperei, esperei, esperei tanto que vocês não têm noção. Eu até sentei aqui fora um bocado, aí depois eu fui, consegui pegar as encomendas depois de uma década, né? Mas, graças a Deus, peguei. Aí, ó, tava aí com as crianças, né? Porque aqui você tem que pegar o negócio e entregar, sabe? Leva isso aqui, querida. Leva aquilo ali, querida. Leva isso aqui, porque senão dá briga. Aí a Maria Luísa com a roupa velha dela ali, que parece que tava caindo. Aí chegamos, guardamos as primeiras encomendas aqui no carro, ó. Bem aqui direitinho, né? Deixamos. E voltamos, novamente. Aí o Anderson já pegou o saco. Os dois sacos grandão, entendeu? Pra poder colocar os trem. Eu já havia falado pra esse homem um bocado de vez. Falei, senhor, não vai dar certo esse negócio de você pegar saco e colocar as encomendas dentro. É melhor você encostar o carro bem na frente. A teimosia do ser humano é demais. Que, olha só, aqui tem uma caixa na mão da Maria Vitória, caixa na mão da Maria Luísa, na minha mão tem duas caixas. Uma caixa no braço do Anderson e o saco cheio de trem, gente. Menino, vocês pensam no ombro que virou um peru. Sério, na hora que a gente chegou lá no negócio da transportadora e que o homem falou, isso aqui tá no seu nome, Gabriela Pereira, Gabriela Pereira, Gabriela foi pegando o trem, foi pegando o trem, pegando o trem, colocando em cima daquele balcão. E o Anderson foi vermelhando, sabe? Tipo assim, foi ficando nervoso. A aveia do pescoço dele foi estufando e ele foi... Eu falei assim, querido, vai lá pegar o carro porque não vai ter jeito não. Aí a teimosia... Pensa no... Por que os homens são tão teimosos assim? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, homens, que agora estão assistindo o meu vídeo nesse momento. Por que vocês são tão teimosos assim, queridos? Queridos, sejam mais... Queridos, sejam menos teimosos, por favor. Porque a teimosia de vocês custa muito caro pra vocês mesmos, tá bom? Pô, o tanto que nós andou. Presta atenção, pira nos caipiras, que o tanto que nós tá andando aqui, ó, entendeu? Foi esse o trajeto todinho que a gente fez. A distanciona que a gente andou porque o ser humano não quis encostar o carro na frente da transportadora. Entendeu? Quis deixar lá longeão. Aí foi esse tantão que a gente andou aqui. Quando a gente olhou o braço do ser humano, parece que tinha até uma veia que tinha estourado no braço do pobre, porque ele carregou esses trenhos da tudinha, essa distância. Tava muito pesado, gente. Muito pesado mesmo. Mas enfim, né? É o preço que se paga pela teimosia. E aí pronto, gente, ó. Andamos esse tantão aí, ó. Foi andando, andando, entendeu? Meio... Trezentos quilômetros que a gente andou. Aí, né, menina? Teve que fazer uma pausa. Paramos bem aqui pra descansar um pouquinho, ó. Bem aqui nesse lugar. Colocou a caixa aí, ó. Pob, cidadão brasileiro, trabalhador rural. Gente, tadinho do bichinho. Cansado, né? Nossa, que emoção. Aí pronto, seguimos, continuamos. Claro que a gente deu as caixas, mas leva pras crianças levar, né? E é isso, minha gente, ó. Aqui a gente tava quase chegando pra honra e glória do Senhor Jesus no carro. Né? Mas é assim mesmo a vida. Aí, menina, o que que a gente fez? Deixamos de novo as caixaiadas lá pra poder ir buscar a televisão. Entendeu? Porque, tipo assim, o homem, né, consertou a televisão, mas não valeu nada. Depois eu trouxe de novo, ele consertou e a gente tava indo buscar. Passei aqui no mercado pra comprar uns trem, né? Porque nós vamos dormir lá em casa, como eu falei pra vocês. Daqui a pouco a escrita tá falando tá com fome, tá com fome. Aí, ó, olha aí o... Maçã. 9,99 o quilo. Meu Deus. Aí, fui pegando aqui, eu peguei seis maçãs. Que eu também sofria de Deus, né? Então, eu vou comer duas, as marias vão comer duas cada uma, entendeu? E é isso. Fui colocando tudo aí e tudo mais, né? Aí, gente, eu comprei algumas coisinhas aqui também, né? Pra poder fazer uma sopa lá em casa. Porque, tipo assim, eu nem pensei em nada. O que que eu ia fazer? É, tipo... Chegar na cidade, o que que eu vou fazer? Aí, eu peguei e comprei esses trenzinhos aqui, ó. Apesar que lá em casa tinha abóboras, e aí eu poderia ter trazido, mas não pensei muito o que que eu ia fazer. Aí, pegamos esses trenzinhos nas bandejas pra poder tá coisando. Peguei pão, tomate, esses trenzinhos aí, repolho pra fazer salada, giló, giló não, quiabo, esses trens e abóboras, cenoura, pimentão, um monte de treino. Uma carne moída pra poder fazer uma sopinha agora de noite lá em casa. E aí, agora, minha gente, pegamos a TV, e aqui tavam os trens aqui de papelaria, porque as crianças já tá sem lápis lá em casa, lápis de coisa, esses trens, tudo tipo, passando lá pra papelaria pra poder comprar. Compramos também esse trem de água aí, porque nós não tem água pra beber, né, como vocês sabem. Aí, é isso. Aí, o Ant pegou a televisão, o trem aí de água, aí colocamos tudo aqui, ó, dentro do carro, entendeu? Esse monte de trem, gente. E a maioria desses negócios aí, tudo é pro casamento, como eu falei pra vocês, né, tem muita coisa. E aí, quando eu chegar lá em casa, eu já vou abrir logo esses trens e vou mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, minha gente. Aí, ficamos aqui esperando um pouquinho, porque eu antes fui lá no posto de gasolina, né, pra poder estar comprando a gasolina. Enfim, e eu falei assim, vai sozinho, tá, querido? Porque eu não sou obrigada, não, entendeu? Aí, ele foi só, esperei, esperei uma década, trezentos anos, né, gente? Bem, sério, eu fico tão ansiosa, tão ansiosa, assim, quando eu vou dormir na minha casa, que eu não sei explicar pra vocês. É uma coisa, assim, uma sensação tão boa quando você dorme na sua própria casa, mas é assim mesmo a vida. Aí, agora, ó, pôr do sol, lindo, maravilhoso, como vocês estão vendo. Ou seja, demoramos uma década aqui na cidade pra poder estar resolvendo esse trem, indo lá pegar televisão, coisar tudo, pegar os seus encomendos e tudo mais. Aí, agora, já estamos indo a caminho da nossa casa. Passamos pelo caminho mais curto que tinha até chegar, e é isso, ó. Aqui, a gente já estava quase chegando ao nosso meio de residência. Não aproveitamos tanto, assim, o dia, porque tinha que chegar, molhar as plantas e tudo mais, mas não deu. Mas, pelo menos, a gente resolveu tudo que tinha que resolver na cidade, né, e chegamos aqui na nossa casa, minha gente, ó. Bom, minha gente, é... Ó, os trens tudo aqui, né, colchão, roupa, mesmo de trenheira, né. Ó, os trens aqui, os trens ali, aí coloquei ali um bocado de trem, já abrimos algumas coisas, porque a curiosidade mata, né, cidadão brasileiro, trabalhador rural. Aí, assim, ó, aqui tá os trens, né, que eu vou fazer agora à noite. Ah, então, gente, aqui, ó, foi o repolho, né, que eu vou pedir o... O antes foi lá pra poder pegar uma panela, né, que ele esqueceu e também pra fechar um negócio lá que ficou aberto. Aí, aqui, ó, pedi pra trazer uma panela de pressão, prato, arroz, né, alguma coisinha pra fazer amanhã. Aí, aqui, ó, tem repolho, requeijão pra gente poder lanchar, essas maçãs. Aí, aqui, tem tomate, que aí eu faço uma coisinha simples amanhã, né, gente, faço um arroz, um pouquinho de carne, né, e também o repolhozinho, né, e alguma coisinha. Aí, aqui, tem alho, ó, também, né, alho. Aí, agora, à noite, eu vou fazer uma sopinha, né, gente. Aí, a gente comprou aqui, ó, cenoura. Aí, comprou... Tudo assim, as bandejinhas, gente, chuchu, cenoura, chuchu. Aí, aqui, tem pimentãozinho verde, vermelho, amarelo. E, aqui, também, tem abóbora e quiabo. Não precisava nem ter que comprar abóbora, né, gente, porque lá em casa tem meio monte de abóbora. Aí, mas, aqui, a gente não sabia que o antes ia voltar lá, né. Aí, a gente resolveu fazer uma sopinha. Esses três, esses bandejinhas aqui pra poder fazer sopa. Aí, gente, aqui tá o macarrãozinho, né, e um pãozinho pra gente poder comer amanhã também no lanche, né, minha gente. Aí, tipo assim, gente, explicar pra vocês. Lá em casa tem macarrão e tudo. Tem abóbora, né. Não precisava nem ter coisado, mas aí, como a gente saiu muito apressado, aí eu não pensei no que é que eu ia fazer, né. Aí, eu tava pensando em comprar só um pão mesmo pra gente poder comer, só que aí, depois, o antes falou pra poder coisar, fazer uma sopa, né. Aí, eu comprei a carne, esses trenzinhos aqui. E eu não sabia se o antes ia voltar lá também, gente, porque, tipo assim, ele não ia voltar, mas aí ele resolveu voltar porque amanhã ele vai ter que sair pra poder pegar o trator lá na... pegar o trator lá na oficina, entendeu, que tava arrumando. Daquele dia que levou, aí ficou pronto, hoje. Aí, ele vai pegar amanhã. Aí, por isso que ele já foi lá ajeitar os trens pra poder amanhã cedinho buscar o trator, entendeu, minha gente? Aí, tá aqui os trens, ó, que eu vou fazer aqui, né. Sopinha e tudo mais, o lanche de amanhã. Aí, eu vou falar pra o antes trazer um pouco de arroz também, que ele não tá me atendendo. E a panela de pressão, os pratos, os trens, né, gente? Aí, foi essas coisinhas aqui, entendeu? Aí, agora, minha gente, a baguncinha que tá aqui, né, dos trens que eu já abri alguns. E aí, eu vou mostrar pra vocês, tá? O que foi que... Porque a gente deixou pra pegar tudo logo hoje, né, gente? Porque a gente vem na cidade, vocês sabem. Não é sempre que a gente vem na cidade, né? Aí, a gente deixou pra poder pegar logo tudo hoje as coisas, né? Já resolveu logo tudo de uma vez. E aqui, gente, a maioria das coisas que tem aqui é pro casamento, sabe? É coisinha que a gente comprou pra poder fazer decoração do casamento. Essas coisinhas, sabe assim? Pro casamento mesmo. A maioria das coisas. Aí, aqui, por exemplo, nesse saco aqui, ó, é o vestido das meninas, né, que a gente já abriu aqui também. A ansiedade mata o ser humano. Aí, tava esses dois vestidos aqui, que é o vestido das crianças, né? Que eu acho que não tem, assim, uma idade certa, tipo assim, ah, não pode ser da minha nem nada mais, mas a Maria Vitória e a Maria Luísa vai ser florista, né? E tudo. Aí, a gente vai ajeitar direitinho aí esses vestidos aqui, gente. Se fosse alugar aqui na minha cidade, é bem caro, sabe? Mais em conta, 250 reais por aí. E esse daí, gente, que eu comprei pras crianças, não foi nem 100 reais, sabe? E ficou bem legal. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá bom? Aí, tá aqui os outros treinos. Aí, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês agora, tá bom, minha gente? É, a Maria Vitória vai abrir um aqui. Vai, abre esse aqui. Eu quero abrir também. Então, vai, cada um abre alguma coisa. O vestido de casamento. Gente, que lindo. O véu, mãe. Olha esse aqui. Sim. Olha esse daqui. Até a embalagem é linda, gente, ó. Que é o véu, gente, ó. Gente, meu Deus. Olha. Ai, que lindo. Meu Deus. Mas tem um grau, porra de cama. É um véu, né, Marietane? Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha os detalhes que tem aqui nele, ó. Assim, ó. Uma renda, né? Aí, eu achei que não tinha bojo. Tem um bojo, ó. As alças dele é assim, ó. Viu? Aí, ele é assim, ó. Tá vendo? Muito bonito. Tem os detalhes da renda dele, gente. Vem aqui, ó. Tá vendo? Gente, esse vestido de noivo é da Shen. Shen, vi. É da Shen. Atrás, tem esse... Ele é tipo aberto, assim, nas costas, ó. Aí, a renda vem assim, ó. Tá vendo? Aí, esse negócio dele aqui é mais longo do que na frente, ó. Gente, já coloquei aqui de novo no saco, ó. Na embalagem, né? Pra não ficar sujando. Aí, tá aqui. O véu, gente. É esse daqui, ó. O véu, ó. É esse, ó. Entendeu? Pera aí. Aqui, ó. Ele tem esse negocinho aqui, ó. Tipo uma... Esse gancho aqui, ó. Que é pra prender no cabelo, né? E o detalhe dele é bem bonito também, gente, ó. Quer ver? Ele é assim. Aí, tem essa renda bem aqui, ó. Tão vendo? Tem essa renda aqui nele, ó. Bem lindo, ó. Esse é o véu. Aí, é assim, ó, gente. Ó o véu, ó. Já vai pra cabelo. Mãe, penteado, você vai fazer? Sei, não. Aí, é isso, gente. Legal, né? Muito legal, legal, legal demais. Vai, abre o saco aí. Mariluísa vai abrir esse daí, gente, ó. Já tá abrindo, né? Vai abrir esse. Gente, isso daqui é... É o término. O véu! Fica em pé, não rastando, então. Você vai testar. Ó. O término, aí eu... Bem bonito. Aí, eu antes quis preto, né? Mas... Parece que a manga é curta, gente, sei lá. Ou não. Vai ter que vestir também, né? Aí, ele é assim, ó. Charma de taxa. O término, gente, o tamanho 44. E a calça é tamanho 38. Viu? Aí, o término é tamanho 44. E a calça é tamanho 38. Que é um pro âmbito. E outro pro meu irmão. Segura. Gente, aqui é as flores, ó. As florzinhas, né? Tipo... Essas aqui, ó. Florzinhas, aí eu vou ver o que eu faço, né? Pra poder fazer uma decoração legal, né? Foram 20 desses buquezinhos aqui, ó. Entendeu? 20, ó. No tom rosê, né? Rosinha assim, ó. Eu achei elas bem bonitinhas, delicadas, ó. Entendeu? Aí, é isso. Essas flores, né? Aí, foram 20. Cada... 20 desses buquezinhos aqui, assim, ó. Entendeu? E é isso, meu povo. Aí, agora, a Maria Luísa vai abrir esse outro aqui. Faca descartável. Garpos e faca, gente. Aí, imita aqueles... Garpos de verdade, né? Mas, na verdade, não é de verdade, gente, ó. Entendeu? Aí, é assim, ó. Faca e garfo. Gente, aqui, ó. O porta-aliança. Ele é assim, ó. Tão vendo? Porta-aliança. Aí, coloca as aliancinhas aqui, ó. Né? É bonitinho, né? E é isso, minha gente, ó. Amei, ó. Aí, né, mulher? É o que acontece aqui com a vida da cidadã. Ó, outro negócio. Ó, a caixinha dos padrinhos, gente. Fiquei muito decepcionada, viu, agora. É bonitinha, viu? É bonitinha, mas... É pequena, ó. Muito pequena. Aí, eu não sei o que eu faço, porque... É... Padrinho, ó. Entendeu? Não cabe o manual dos padrinhos. E não cabe nem a xícara, gente, ó. Nem a xícara cabe. Mesmo que coubesse, ó. Não fecha, ó. Quer ver, ó? Não fecha, tá vendo? Né? É bonitinha, gente. Só que é muito pequena. Aí, eu vou ter que entregar separado os trem, né? Fazer o quê? Aqui nessa caixa... Veio esses negocinhos aqui, ó. Que é pra decoração da mesa, né? Que é pra colocar os docinhos, esses trem, né? Mas é assim, ó. Coisinha pra decorar a mesa, né, gente? Vem assim, ó. Aqui nessa caixa, gente, ó. Foi esses vasos, ó. Dois desses vasos aqui. Tão vendo? Dois vasos desse. Bem bonito, ó. Dourado. São dois, gente. Desse aqui. Aqui nesse saco. Nesse saco aqui, gente, ó. Guardanapo. Guardanapo aqui, ó. Vou mostrar aqui. Nesse saco. Gente, né? Aqui tem 80 guardanapos, gente. Aí, eu vou ver o jeito que eu vou colocar, né? Na mesa e tudo mais. Aí, é assim, ó. 80 guardanapos. Vem? Aqui nessa caixa, ó. É lâmpada. São lâmpadas, ó. Assim, ó. Lâmpadas. E os fios, né? Que vai as lâmpadas. Tá falando desse trem aqui? Bocal? É... Extensão, né? Extensão que é esse treco aqui que bota a lâmpada, né? Aí, é 20 metros. Aqui tem... 40 metros de... De lâmpada, gente. Aí, vai colocar lá nas tendas, né? Nos negócios. Pra iluminar bem, né? Aí, são essas lâmpadas nessa caixa. Aqui são outras flores, ó. Que veio quatro. Dessa aqui, ó. Florzinha. Aí, elas são assim, ó. Eita, caiu uma aqui. Elas são assim, ó. Tá vendo? É bonitinho. Só que... Só que eu achava que era mais... Mais cheio, entendeu? Mas, é bonito. Outro trenzinho que o Marieta tirou aqui do plástico, ó. Mas, ele é assim, ó. Vem bonitinho, gente, ó. Gostei bastante. Muito lindo, ó. Muito bonito mesmo. Gente, ó. É a caixa mais leve que tem. Veio meio amassada, né? Aí, o negócio dentro também é meio amassado, gente. É um bolo fake, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É um bolo fake, ó. De isopor. Vem meio amassado. E é bem... Bem frágil, gente, ó. Muito frágil. Tão vendo? Aí, tem que colar, né? Eu achei que era maior, gente. É pequeno. Muito pequeno. Achei que era maior. Ele é assim, ó. Viram? E tá aqui o café. E que deve tomar. Esses aqui são os vestidos das meninas. Tá aqui dentro, ó. Desse saco. Eu vou pedir elas pra vestir daqui a pouco pra mostrar pra vocês. Pra vestir. Pra mostrar. Essas roupas aqui, gente. É... É pro... Meus irmãos, né? Ó. É... Essa aqui é pro meu irmão. Essa aqui é pro meu outro irmão. Aí o meu irmão, que vai ser o padrinho, vai usar o terno, né? Com aquela calça. Aí os meus dois irmãos vão usar essa camisa branca com a gravata e a calça, né? Aqui tá aqui a calça, ó. A calça. E a camisa branca. E a gravata. Esse molde aqui também é de silicone, ó. Que é pra fazer os... Uns vasos pra poder colocar como centro de mesa. Vaso de gesso também. Ele é assim. Aí fica tipo assim na mesa, né? O vasinho de gesso com... Um arranjozinho aqui. E aí esse vaso de gesso, gente, que eu vou fazer com esse molde, né? Fica bem bonito. Aí vem esses dois negócios aqui, ó. Spray, né? Tinta spray dourada. Pra poder pintar os vasinhos. Pra ficar bem bonitinho também, igual aqueles lá. Veio a sandália das crianças, ó. Né? Essa daqui da Maria Luísa. Maria Luísa, né? Nessa caixa, gente, ó. Veio os convites. Convites individuais, assim, ó. Pequenininha, né? E os convites grandes, ó. Ficou assim, ó. Achei que ficou bonitinho, gente. Não ficou assim... Nossa, que coisa. Mas ficou bonito, ó. Né? É isso. Gente, as crianças não quis vestir os vestidos, né? Pra mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Aí depois eu mostro, tá bom, minha gente? Aí eu fui juntando os trens aqui e tudo também. Ficou algumas coisas sem mostrar. Algumas caixas ali, gente. Que foi prato. Algumas colheres também que eu não mostrei. Outros trenzinhos também, né, gente? Também depois eu mostro o vestido no meu corpo, tá bom? Pelo visto vai precisar de ajuste no vestido. Porque... É... Sempre, assim, né? Coisa pra ir na internet. Aí acho que vai precisar de alguns ajustes. Mas é isso. É mais pra frente que eu vou fazer, sabe, gente? Esses ajustes. Porque ainda faltam alguns meses, né? Pro casamento. Mas enfim, minha gente. Aí aqui eu fui fazer o almoço. O almoço, não. A janta, minha gente. E tipo assim, como eu ia fazer sopa, esqueci de coisar. Mas é bom aqui, né? Porque não esqueci do óleo. Vocês acreditam? Aí tipo assim, é bom, né? Que faz bem, né? Pra saúde. Aí eu só coloquei mesmo aí a carne. Coloquei um pouquinho de água. E fui coisando assim um pouco de pimentão, né, minha gente? No fogão elétrico aí. Que tá sendo uma mão na roda esse fogãozinho, viu? Bom demais na conta. Aí fui tacando os trens tudo aí dentro, ó. E... Colocando todas as verduras, né, gente? Juntamente com a carne moída. Pra depois vir com o macarrãozinho. E também já tava bem tarde, né, gente? Por isso que eu já tava agilizando logo esse negócio aqui. Pra gente jantar e dormir. Porque tava tarde já. Eu fiquei o tempo todinho, né? Olhando esses negócios e tudo mais, gente. E é isso, né? Aí fui colocando aqui todos os legumes, os trens. Provando pra ver se tava bom de sal. Coloquei tempero, coloquei uns trenzinhos, né? Tudo de bom. Maravilhoso. Aqui já é hora de jantar. Servir as crianças. E é esses aí os pratos, gente, ó. Entendeu? Aí eu já aproveitei e peguei logo quatro pratos deles aqui, né? Pra gente poder jantar, ó. Nesses pratinhos, entendeu? Aí a gente vai jantar aqui. Tudo de bom. Tudo maravilhoso. E é isso, minha gente. Já coloquei pras crianças também. Aí agora, só jantar e depois dormir, minha gente. Que já tá muito tarde, tá bom? Gente, aí eu jantei. E aqui eu já tava, ó. As crianças já tava tudo ali no terceiro sono, dormindo. O Anderson aqui. Tomamos banho, minha gente. Banho, minha gente. Com a água dos tambor lá, entendeu? Aí todo mundo tomou banho. Já tava aqui dormindo. E muito cansaço, né, minha gente? Porque toda vez que a gente vai na cidade, é esse cansaço. Mas é isso, minha gente. Amanhã eu volto com mais vídeo, tá bom? Aqui na nossa casinha. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.